Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo Locked up Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Meu talento só vale meu, eu falo pra tu Então vou trazer punchline pra enfiar no meio do seu cu Pra você aprender a fazer uma rima boa Mas infelizmente, você fala nada com nada Você só vem pra batalha à toa Pega a visão, tá ligado que eu faço rima As punchline que você traz, tu roubar de Malagueta no Catarina Margulha doido, eu saber, eu vou rimando Aqui, eu tô sagaz, fica vocês fazendo rima E jogando bola na praça da cidade Ainda bem que eu roubo rima do Malagueta Se fosse a sua puta que pariu Eu não ia estar sendo relacionado como entre os 5 melhores MCs do Brasil Aê Tu só fala merda Tua mente é lerda Fica os melhores do Brasil, você tá de sacada Não é possível, Pael, fala a verdade Pelo amor de Deus, sabe que agora o bagulho é doido Tu só é famoso no TikTok por causa desse seu bigode escroto Não é por causa do bigode escroto Não é por causa disso que no TikTok eu sou famoso É porque elas comparam eu com você e te acham horroroso Nos comentários dos meus editais lá, Pael, é tão gostoso Sabe que agora a menor eu vou improvisando Pael não é gostoso Imagina quando ela descobrir que você não tomar banho Tu fuma amônia Só quer saber de jogar bola e fumar maconha Bate palma aí, família Com todo o respeito, serenorose Bate palma aí, serenorose mesmo Mas não, por ordem de quem começou Aí, por ordem de quem começou O Jake eu vi esse, enfim Quem achou melhor as rimas de meu mano, Pael, faça barulho Quem achou melhor as rimas de meu mano, Pael, faça barulho Repetindo e confirmando, Pael Pael, 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 primeiro round de tudo que vai Volta Menos aquele menino que tá sentando ali no tanque ali Que daqui a pouco se ele der a mole ali ele cai, caindo Enfim, volta aquele beat que eu te falei, vai Super cine Vai, vai Falei pra você, mano Pega a visão Tiroteio tá rolando Aí, essa aqui, levanta a mão, serenorose Aí, só escuta de novo Aí, só escuta Levanta a mão, família Levanta a mão, família Levanta a mão, família Levanta a mão, família Suta, nunca vai, até pedir o fã Ah, vai nesse cara, um letão Suta, nunca vai, até pedir o fã Ah, vai nesse cara, um letão Uh, 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 uh Bonitão, bonitão, menopão Vai, vai Trima de três Dois, um Eu vou ter que te gastar Porque cê sabe, mano, na rima tu se ausenta Tu com essa blusa preta Tá parecendo até uma ameixa do sacolão do 40 Tua blusa toda amassada Tua bermuda encardida Sabe que tu meu vacilo Não entendi que drible é esse Da roça do salgueiro Cê sal da boca de um crocodilo Vai se fuder, filha da puta Chama a roça do salgueiro Tu mora na Ibuca Toma aí, menor Tu é moleque E nem tem onde buscar onde cê mora Tu tem que ir de charrete Tá de brincadeira? Eu nem moro na Ibuca Você mora na barreira Quem é pior? Sinceramente, onde cê mora me dá dó Onde tu mora é pior, tu pangua Tu mora na Ibuca e toma banho no lago do caranga Bagulho é muito doido E o improvisado dando mortal no caranga Em cima de carcaça de carro Pela banca vai embora Mas pelo menos não roubaram a boca lá onde cê mora Tá ligado, criatura? Você nunca vai poder viver essas aventuras Tranquilão, só roubaram a boca porque esse comédia tava no plantão Bagulho é muito grande Você vai passar vergonha Dormiu no plantão com radinho, drogadão de maconha Eu dormi no plantão, não pega nada Vou te explicar qual que é da improvisada Eu dormi no plantão e a boca foi roubada Comorga e depois que sua irmã foi me dar uma mamada Vai te dar mais família Com todo o respeito e ser nervoso e humildade Vai pedir muito não, né? A ofensa não, né? Graças a Deus, né? Então tá A família tá bem? Tá bem, graças a Deus A família tá bem, também? Tá bem? Graças a Deus, né? Então tá Quem achou melhor a gema de meu mano pivete Faça barulho Quem achou melhor a gema de meu mano? Faça barulho A bate-faba também, é claro Que as coisas O zero é pá O zero é pá O zero é pá O 10 é pá ou é ímpar O 20 é pá ou é ímpar O 20 é pá ou é ímpar O que você tá falando? O que você tá falando? Meu... Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ó, 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 ó Ó, ó, ó Quem tem floss em pé? Quem tem floss em pé? Quem tem floss em pé? Ei, 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 ei Quem tem floss em pé? Hein? Quem tem floss em pé? Quem tem força que fé Emmanuel Onde você mora, os ônibus, parece até o do Ajax Rebaram os bancos do ônibus pra botar de cadeira no mototaxi Sabem que agora, né, não vou rimando Aqui muita fé, pra pegar o ônibus pra onde você mora Todo mundo no ônibus vai em pé Tu quer me gastar? Irmão, desce do salto Na barreira, vagabundo, cata a guimba de jifte Faz um mirole e diz que é calto E acha que tá maneiro Aí faz cara de moiado pra dizer que é maconheiro Ah, calma aí Sabem que agora, no improvisado, aonde você mora, vagabundo Fala que é forte, cocô de cavalo Fuma, é dessa daqui, meu irmão Vai se fuder, na sua área, vagabundo Fuma, maconha forte, cocô de cavalo do Major RD Pra fazer rima, eu vi que você não tá apto O pessoal da tua área fuma cocô Não, lá não tem cavalo, é só pterodáptico Tem dinossauro, parece um acre E para que essas suas rimas mimizentem que ele é causar lacre Aonde você mora, é pior que tá oca Lá pode ser tudo ruim, mas aonde você mora ainda tem oca Bagulhador do menor, vou rimando Vai tomar no seu cu, seu tio é índio, seu avô é índio Você acorda e fala Eu já vi essa rima várias vezes Teus parentes são todos portugueses Eu sou índio Vou te causar um apavoro Vou enfiar o arpão do seu cu pra tu devolver o nosso ouro É engraçado você dar esses papos, eu não tô brincando Tu me chamar de português só porque você é branco Mano, tá ligado Eu vou desenvolvendo Tu fala que eu sou português Porque sua casa ela é a mesma desde 1500 Quem quer ver eu ser branco e te chamar de português? Agora, sinceramente, olha o papo que eu falo para vocês Sinceramente, amigão, tu já tá virando freguês Qual o problema nisso? Mbappé é preto e é francês? Uou! Calma minha família, com todo o respeito Eu nunca aprendi francês na vida Já não sei, vamos usar o Lecoma, como é o seu nome A Gema Pelle Fernando Vamo lá Quem achou melhor Aí Quem achou melhor a Gema de meu mano Pivete, faça barulho Uou! Bate o palma aí Porque eu tô com preguiça aí, maluco Eu te agredi, hein, cara Vai! Quem achou melhor a Gema de meu mano Fael, faça barulho Uou! Fael para a semifinal É isso E...